O processo nestas foi mais democrático que no meu tempo. Não tenho nenhum problema em dizê-lo. É verdade que não havia a Bifica TV, que hoje é um instrumento de comunicação mais poderoso. Quem é que criou a Bifica TV? Não, é que convém dizer que foi Luís Filipe Vieira. Portanto, a contradição logo aqui é apanhada. É que tem a ver com o Luís Filipe. Não, é que não devia haver debates. Mas alguém discute isso. É que não podia haver. Ah, mas alguém discute isso. Isto parece uma coisa óbvia. Eu escrevi um pouquinho por falar de mim, mas quer dizer, eu escrevi um livro. Não, não está sempre a falar das minhas em 2003. Não sei o que está indo ouvir o vídeo. 365 razões para ser do Benfica. E uma das que coloco, naturalmente, na presidência de Luís Filipe Vieira, foi a BTV, como é óbvio. Fantástico. Um museu fantástico. O estádio fantástico. O estádio sim. O estádio sim. O que se não fosse Luís Filipe Vieira e Mário Dias? Estava lá, mas é preciso estar lá. É preciso, é? Faz-te acontecer o processo. É muito importante estar lá. Nel Velarinho disse que não há dinheiro. Não há dinheiro. E é Luís Filipe Vieira e Mário Dias que se atravessam. Não é mentira. Ó João Malheiro, você tem um problema com a verdade. E com a história. Com a verdade. Você tem um problema com a verdade e com a história. Eu é que tenho problema com a verdade. O Benfica para si parou em 2013. O Benfica já evoluiu muito. O Benfica continuou. Está o parão qualquer. Joel, na sua altura não se ganhava nada. Eu não estou aqui para entrar em diálogo. Não se ganhava nada. Eu estou aqui para entrar em diálogo. Hoje é um dia de grande satisfação para mim. Exatamente. Então não vinha para aqui que não for. É para ir aqui. Ou vir. Quer dizer, isto é que eu acho que são reminiscências. Reminiscências? Não está a dizer que o Benfica não é democrático? O Benfica não é democrático? Sempre. Sempre à própria. O Benfica ganhou seis eleições. Eu acho que melhor eles estão lá à fronteira. Por favor. Aqui está uma pessoa. Eu acho que melhor está a afrontar os Benficistas que seis meses estão a desconfiar. Que lá no passado nunca os debates acham muito bem. Mentira. Mentira. É mentira. Olha agora é mentira. É mentira. Eu sempre fico em debates na BTV, sabe? Mas eu nunca mandei na BTV. Contráriamente às afirmações que você faz, eu nunca mandei na BTV. Porque se você o mandar, não há vírus debates. Eu. Sim, você anda sempre. Eu. Sim, você. Você lidera uma campanha negra contra mim. Pondo pessoas a falar mal de mim. Eu. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe quem são. Toda a gente sabe. Não sei. Não sei. Você deve ter um problema. Você deve ter um problema também. Eu não estou a lhe a dizer. Se eu mandasse na BTV, se eu mandasse na BTV, você estava aqui a mentira. Você estava aqui a mentira. Você estava aqui a mentira, se eu era contra. Você estava aqui a dizer que eu era contra. Portanto, você estava a mentira. Mariana, peço desculpa. 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 Mariana, o João Malheiro disse aqui que eu há um ano era contra os debates. Mariana, eu posso aqui dizer que eu sempre fui a favor de debates na BTV, mas eu não mando na BTV. E, portanto, tive que conformar com a decisão que foi tomada. E o João Malheiro aqui, olímpicamente, como faz sempre, porque ele acha que é a única pessoa que conhece o Benfica, disse que eu disse uma coisa que não disse. Portanto, é falso. E dizer ao João Malheiro que com a excusa de continuar com a sua campanha negra por seus amigos antigos jogadores, a excusa de continuar. Falo-nos a calado. Excusa de continuar a campanha negra com os antigos jogadores. Com os a calado. E fica, portanto, eu não tenho mania. Mas qual mania? João Malheiro, você lidera uma franja contra mim a pôr antigos jogadores a falar mal de mim. Você lidera essa franja. Toda a gente sabe quem são as pessoas. Você tenta influenciar. Portanto, você mentiu. Você mentiu aqui. João Malheiro, mentiu aqui. Eu não estou aturado. Peça desculpa. Peça desculpa. Retrate-se. Porque você mentiu. Você mentiu. Eu sou a favor de debates na BTV. Desde sempre. Oi, oi, oi. Tem tudo o direito. Oi, oi, oi. Oi, oi. Quero falar do Rui Costa. Quero falar o que é que você dizia do Rui Costa há um ano. O que é que você fazia há dois e três anos com o Rui Costa? Quero ir por aí. Quero esclarecer. Quero esclarecer. Você dizia que o Rui Costa tinha falso de infiquismo. Exemplo de infiquismo. Era o Tony, o Simões. O Rui Costa só jogou dois e três anos com o Rui Costa. É verdade. Vocês sempre vão dizer isso. Só não ligo agora. Não, não, não. Vou ligar aqui de zero. Vocês sempre vão dizer isso. Só não ligo agora ao Rui Costa. É fazer-te obrigado comigo. João Malheiro. Nunca me ouviu disso contra o Rui Mariana. Isto. É verdade. Você virou. É verdade. Você virou. Eu não preciso que... Nunca vou dizer isto. Não preciso que ninguém desculpa. Não preciso que voltemos ao Rui Costa. Agora estão a entrar, mas ainda num plano pessoal que a nós não nos interessa muito. Como é evidente. Não estou a dizer que é culpa de ninguém. Não fui eu. Mas quem nos está a ver é que não ganha nada com isso. Ainda não estamos a sempre a vir embora. É indirigível. Está a assistir ao nosso programa para ouvir-vos a falar, enquanto sócios do Enfica, sobre estas eleições, sobre o Enfica. Mentira. Eu nem adivito isso. Mas é verdade. Nunca. Não, Mariana, desculpa. Isto é uma questão de honra. Já tiveste a meia de uma vez. Nunca. Também não apoio o Noronha Lopes. Também não apoio o Noronha Lopes. Também não apoio. Claro que apoio. Ah, bom. Mas é que eu falo verdade. Sabe o que é que o Noronha Lopes dizia do Enficaça? Sabe o que é que o Noronha Lopes dizia do Enficaça? Alguma vez se opou-se àquilo que o Noronha Lopes dizia do Enficaça. Acha bem o que o Noronha Lopes dizia do Enficaça? Nunca se opou-se. Tenha vergonha, João Malheiro. Tenha vergonha. Eu quero dizer aqui, porque fica claro, que jamais ao longo, e vou falar nestes 11 anos, que é aqueles que o Leicosta tem como dirigente, jamais alguém ouviu em público ou reservadamente uma palavra. Isto. Em reservado. Isto. Em reservado. Meus caros, meus caros, acho que não estamos a fazer nenhum serviço hoje ao Benfica. Meus caros, eu vou vos pedir uma coisa. Eu vou só vos pedir uma coisa. Hoje é um dia de festa no Benfica. Meus caros, hoje é um dia de festa do Benfica. Eu assisti a este espetáculo. Eu vou vos só pedir uma coisa, que é, vamos tirar isto para o outro lado, vamos só falar do futuro. Sim, senhora. As pessoas em casa querem saber hoje o resultado das eleições. Podem falar, obviamente, do passado, do Benfica. Mas eu acho que o Penta é uma acusação grave, o Penta. Mas estás a entrar num plano pessoal, que aqui não nos interessa. Não nos interessa, mas estás aqui no plano pessoal, e é uma discussão que não interessa a ninguém. Isso fique bem esclarecido e vamos voltar. Peço desculpa, mas já sei que estávamos a chegar a um ponto que temos que falar do Benfica. Eu acho que as opiniões e opiniões que quiserem, desde que se mantenham no plano do tema que está em questão, que neste caso são as eleições do Benfica. Mauro, como também estavas aqui a fazer um ponto de honra em relação ao futuro, porquê é que os benficistas podem acreditar, e no caso de quem não acreditava na liderança de Luís Cipriera, a que agora vai ser tudo diferente quando apenas mudou o regime? Surge.